Olá meus caros consultores, Charles por aqui e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como desenhar o seu processo de vendas como construir um processo de vendas que você possa replicar e repetir ganhando excelência em cada etapa do seu processo de vendas na medida em que você vai repetindo esse processo em várias prospecções que você deve fazer como consultor empresarial é claro que o consultor empresarial ele precisa adotar uma postura de vendedor e isso mais do que nunca se acentuou nesses últimos anos e você precisa construir um processo de vendas para que você possa de fato prospectar aí clientes e que você possa manter uma carteira ativa de clientes gerando fluxo de caixa para o seu negócio de consultoria normalmente a gente usa um modelo que parte de uma ligação fria, é o que a gente chama de cold call eu montei aqui um processo que é o que a gente utiliza até hoje aqui na OICS e claro a gente foi aprimorando cada uma dessas etapas porque cada etapa dessa pressupõe que você tenha ali um pitch de vendas um discurso já todo desenhado, todo montado para cada uma dessas etapas de modo que você consiga trazer o cliente da etapa 1 para a etapa 2 que no caso aqui você faz uma ligação fria o intuito dessa ligação fria é trazer o cara para uma reunião é convencê-lo a te receber para uma reunião onde você vai explicar o seu processo o que você está fazendo ali e tudo mais da reunião você conseguir que o cara aceite você enviar para ele uma proposta comercial daí você entra num processo de negociação depois que ele recebe a sua proposta você vai entrar num processo de negociação e por fim o objetivo que é o fechamento agora é importante que você tenha um discurso que já esteja preparado para vencer todas as objeções em cada uma dessas etapas e isso você só vai conseguir fazendo a aplicação desse modelo e com o tempo ganhando ali experiência aprimorando, ganhando excelência pela repetição eu sugiro você fazer sempre isso procurando um setor específico por exemplo, panificação ou talvez setor automotivo varejo de peças ou varejo de imóveis, não sei mas quando você escolhe um setor específico para trabalhar aquele setor você padroniza melhor a sua fala, o seu discurso em cada uma dessas etapas o seu pitch em cada uma dessas etapas e assim você vai observando quais são as objeções comuns àquele segmento você vai ganhando aprendizado em relação àquele segmento e você vai com isso aprimorando a sua fala, aprimorando a sua negociação o seu poder de persuasão e de vencer as objeções por isso é muito bacana você escolher um segmento e trabalhar não há nada de mal em você prospectar empresas de segmentos diferentes dos mais diversos segmentos só estou dizendo aqui que quando você escolhe um segmento para prospectar você consegue ganhar muita experiência nas objeções e construir ali um discurso para cada etapa dessa que vai te fazer ser mais efetivo em cada etapa do processo como é que eu costumo fazer essa ligação? ou eu ou o pessoal do time aqui algumas empresas eu faço pessoalmente mas algumas empresas aqui o time é quem faz a prospecção aqui na OICOS e normalmente eu digo assim olha, eu sou da OICOS Consultoria estou ligando porque nós estamos selecionando empresas para participar de um programa de aumento de desempenho econômico, financeiro e operacional nós analisamos 18 indicadores da sua empresa nós avaliamos do ponto de vista econômico do ponto de vista financeiro do ponto de vista operacional quais são os pontos de melhoria que a sua empresa pode ter para aumentar sempre na visão de aumentar lucratividade e de aumentar a rentabilidade quem é a pessoa certa para conversar sobre isso? é com você mesmo que eu devo tratar? tem uma outra pessoa a quem você pudesse me encaminhar para eu explicar melhor do que se trata? porque é que eu sempre digo assim dependendo da empresa que você está prospectando dependendo do nome não vai ser o dono que vai atender aquela ligação vai ser talvez uma atendente, uma telefonista e aí quando você pergunta quem é a pessoa certa evita de você passar muito tempo falando dando explicações você precisa dar uma explicação inicial para que a pessoa entenda a importância do seu trabalho a extensão dele e quem é que pode tomar decisão sobre aquilo é claro que também você tem que ter um discurso que seja bom o suficiente para a pessoa não te rejeitar logo naquele primeiro momento é importante que ela veja autoridade na sua fala que ela perceba que aquilo é algo que pode ser bom para a empresa que assim ela vai dar o encaminhamento à pessoa certa e claro, se for uma pequena empresa e você der a sorte de o próprio dono da empresa o proprietário atender ele já vai dizer olha, tudo bem, sou eu mesmo que tomo a decisão o que você quer exatamente aí você vai explicar a segunda etapa do seu processo a segunda etapa do seu processo de venda que é pedir uma reunião olha, na verdade o ideal seria eu te apresentar isso numa reunião se você tiver tempo a gente pode agendar aqui e eu ainda vou precisar mais do que 30 minutos ou 20 minutos do seu tempo para te explicar exatamente como é que é o programa e por que a gente tem essa expectativa de que as empresas que passam pelo nosso programa elas têm um aumento de lucratividade um aumento de lucro operacional da ordem de 10% essa é a expectativa que a gente tem que toda empresa que passa pelo nosso processo ela tem aí um acréscimo nos lucros de até 10% logo nos primeiros meses quando você diz isso se você estiver falando isso para o dono da empresa ele não vai se recusar a te ouvir numa reunião ele quer pelo menos ouvir o que você tem a dizer e aí você já conquistou a oportunidade de ir até a empresa a sua primeira tarefa a sua tarefa principal aqui nessa ligação fria a gente chama de cold call que é a ligação fria você está ligando para um cara que você não conhece ainda o seu desafio aqui é conseguir uma reunião com esse cara com o cara que toma a decisão de contratar ou não a sua consultoria aí quando você for para a reunião aí sim, você já vai municiado de cases, de empresas que você já atendeu de como é que é o seu processo quais são os objetivos quais são os benefícios quais são os ganhos especialmente o ganho você tem que falar muito no ganho o empresário não quer entender muito das suas ferramentas e dos seus processos é até bom você evitar falar nisso o que você tem que levar para essa reunião é todo o conjunto de benefícios que o seu processo pode gerar para a empresa dele de aumento de desempenho operacional de aumento de lucro de redução de despesas redução de desperdícios tudo aquilo que para o ouvido do empresário soa como música é isso que você tem que levar para essa reunião e ter o cuidado de fazer sempre perguntas quando você estiver diante do empresário para que você entenda quais são as dores dele pergunte sobre quais são as dificuldades que ele tem na empresa o que é que tira o sono dele o que é que naquele momento causa para ele maior preocupação e assim ele vai te dando munição para você estruturar a sua fala na hora da negociação então depois que você fez essa reunião que você conseguiu conquistar a atenção do empresário e ele demonstrou interesse no seu processo aí você vai dizer olha eu vou te encaminhar uma proposta comercial explicando exatamente tudo o que a gente faz e quanto vai custar e marca o mandato o ideal é você marcar o mandato para o cara te dar um retorno senão ele pode ficar com essa proposta comercial para sempre e aí você vai explicar para ele olha eu vou te mandar hoje ainda essa proposta comercial mas vou pedir para você analisar em até 72 horas e aí eu te ligo daqui a três dias porque a gente tem um cronograma tem outras empresas nós não temos vagas para todas as empresas que a gente gostaria de atender com esse processo ele gera um diagnóstico gratuito aí também é outro argumento também bacana para você conseguir a atenção dele é quando você diz aqui até no cold call você pode dizer isso antes de tudo você pode dizer isso olha e essa análise que a gente faz ela gera um diagnóstico gratuito onde você vai ter uma visão profunda da sua empresa uma radiografia completa da sua empresa para você entender que pontos você pode melhorar para que assim você obtenha mais lucro para que você faça crescer o seu lucro reduzindo custos e aumentando as suas vendas então você pode muito bem dizer isso que gera um diagnóstico gratuito que aí o cara pensa assim não tem nada a perder o diagnóstico é gratuito depois de apresentar o diagnóstico você faz uma reunião faz o levantamento das informações e apresenta o diagnóstico uma etapa a mais aqui caso você queira adicionar o diagnóstico gratuito você tem que colocar mais uma etapa aqui que é a apresentação do diagnóstico e depois da apresentação do diagnóstico aí sim você vem para uma proposta comercial eu gosto de apresentar um diagnóstico gratuito não coloquei aqui nesse modelo mas em outros vídeos eu falo como é interessante você prospectar oferecendo um diagnóstico gratuito pode ser uma das etapas se você achar que é interessante se você não se importa em fazer um diagnóstico gratuito para prospectar o cliente para ganhar a atenção do cliente você pode inserir ele aqui entre essas duas etapas a etapa 2 e a etapa 3 a opção sua mas o fato é que depois que você apresenta a proposta comercial você vai entrar na etapa de negociação o cliente pode dizer olha, mas esse valor eu não gostei muito da forma de pagamento como é que a gente pode fazer aqui e ele vai colocar as condições dele você vai vencer mais essas objeções que ele está colocando ver aí que tipo de flexibilidade você pode oferecer dentro dessa proposta comercial que você apresentou tudo isso aí faz parte do processo de negociação e assim o objetivo da negociação naturalmente é que você chegue aqui no fechamento na hora que você consegue entrar em acordo com o cliente se você chegou até aqui é quase certo que você vai fechar porque se o cara recebeu a proposta comercial e ele está negociando com você aqui questão de valores modo de pagamento é quase certo que você vai conseguir fechar esse contrato de consultoria e aí esse é o objetivo de fato do seu processo quando você desenha isso daqui e você começa a aplicar e a repetir você vai ganhando experiência na prospecção você vai ganhando experiência na prospecção daquele segmento daquele setor vendo quais são as objeções conhecendo as dores daquele segmento e assim você vai aprimorando o seu processo então quando você tem isso todo desenhado você já pode colocar num CRM e você sabe cada cliente que você ligou em que etapa desse processo aquele cliente está você vai anotando lá no CRM tem uma aula aqui no canal que eu também já falei sobre CRM é importante você buscar aí para entender como é que você acompanha todas essas etapas dentro de um CRM mas o fato é que quando você desenha um processo de vendas para o seu negócio de consultoria você ganha muita experiência na prospecção você ganha muita experiência na 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 superação de obstáculos e de 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 dificuldades que o cliente coloca ali né de de dificuldades mesmo que o cliente coloca para fechar o negócio com você e assim vencendo essas objeções vencendo esses obstáculos você vai prospectar aí bons clientes e formar uma boa carteira espero que esse vídeo tenha sido útil muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.